Te trago uma constelação Entra na minha nave pra tu ver Te levo daqui, sei lá se tu quer ir Custa nada pensar em você Longe de mim como o sol Fria como a água do mar Queria te sentir, tê-la só pra mim Custa nada pensar em você Tão especial Nosso amor espacial Tão especial Nosso amor espacial Tão especial Nosso amor espacial Meu futuro é com você Ela quer voar, 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 voar Pra bem longe daqui Ela quer voar, 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 voar Sem compromisso aqui Ela quer voar, 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 voar Pra bem longe daqui Sem compromisso aqui Como se só importasse essa noite Eu e você Não me peça pra você Não me peça pra explicar também Porque eu sumi E você não quer saber Ela quer voar, 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 voar Pra bem longe daqui Ela quer voar, 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 voar Sem compromisso aqui Ela quer voar, 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 voar Pra bem longe daqui Sem compromisso aqui Quantos sonhos seus eu já entrei Quanto do seu sono eu roubei Ouvindo minha voz num plano tridimensional Cê lembra bem Eu sei que não foi bem Assim que a gente imaginou A nossa história de amor Mas pensa bem Eu tô longe mas eu tô dentro Falei que era só chamar Independente do momento Você não sai do pensamento Deixei um pedaço de mim Quebra no seu sonho Eu não morrer Tão especial Nosso amor espacial Tão especial Nosso amor espacial Tão especial Nosso amor espacial Meu futuro é com você Ela quer voar, 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 voar Pra bem longe daqui Ela quer voar, 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 voar Sem compromisso aqui Ela quer voar, 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 voar Pra bem longe daqui Sem compromisso aqui